E para dar a cama histórica e o embasamento necessário para discutir corrupção, lava-jato, petróleo e tudo mais, eu tenho a honra de receber aqui o historiador Pedro Henrique Campos, que é autor do famoso livro Estranhas Catedrais, sobre corrupção e ditadura, que foi vencedor do Prêmio Jabuti 2015. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso papo, ao nosso canal. E para quem não te conhece, fique à vontade para fazer uma breve apresentação. Claro. Eu agradeço o convite, é uma satisfação dialogar aqui contigo. E, bem, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de História, e a minha formação é em doutorado lá na UF, na Universidade Federal Fluminense. Na minha tese, eu desenvolvi esse trabalho sobre a relação do empresariado com a ditadura brasileira e, particularmente, foquei o segmento ali dos empresários da construção pesada, os empreiteiros de obras públicas. A gente vive uma situação que é realmente inédita, né? Que é ver empreiteiros, executivos, alguns donos das maiores empreiteiras do país e caciques políticos antigos, que outrora seriam intocáveis, tendo expostas as suas vidas, sofrendo prisões, revezes, o que, obviamente, tem o seu lado bom, mas gerou uma contrapartida, que é essa impressão de que a corrupção foi inventada agora, né? De que essa descoberta também significava que antes não havia corrupção. E, como historiador é bicho chato, a gente sabe que não é assim que funciona e que há uma série histórica, um processo de relação e teias de poder. Em primeiro lugar, Pedro, eu queria te perguntar mais com uma curiosidade de pesquisador mesmo O que que te motivou a fazer esse estudo tão profundo sobre as históricas construtoras, empreiteiras e suas relações de poder? E o quanto isso tem de atualidade para o caso da Lava Jato de hoje? Bem, a ideia de fazer a pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado ela se deu ali por volta de 2006, 2007. Na época eu estava fazendo meu mestrado, também estou ali na UF e eu estava no século XIX, um tema bastante distante cronologicamente do que eu trabalhei na minha tese mas eu queria estudar algo mais contemporâneo e, como se diz na história o historiador sempre parte de questões presentes, do momento atual e tudo mais Então, me particularmente instigava e chamava a atenção naquele contexto a passagem do primeiro para o segundo governo Lula era o pronunciado poder que alguns agentes expunham na cena pública brasileira Em especial, me chamava a atenção o poder dos empresários e, em particular, o caso dos empreiteiros de obras públicas Então, assim, grupos como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrê eram muito poderosos naquele momento tanto em termos políticos como econômicos e, como historiador, eu gostaria de saber um pouco da raiz do poder desses agentes qual é a origem histórica, digamos assim, da escalada do poder econômico-político desses empresários e, na época, eu desenvolvi uma hipótese genérica de que talvez a ditadura pudesse me ajudar a responder a essa questão e me vinha à cabeça, imaginário, das grandes obras que ocorreram naquele momento Itaipu, as grandes hidroelétricas, as amazônicas, as grandes rodopias os indiangra, os aeropólicos e, de fato, isso, acabei desenvolvendo um projeto de pesquisa para estudar as empreiteiras durante a ditadura e, de fato, essa hipótese genérica que eu montei inicialmente acabou se comprovando realmente a ditadura foi um momento fundamental para um processo de impulso, alavancagem do segmento de construção pesada e para o crescimento das empreiteiras e esses empresários depois terem apoiado o gol, favorecido bastante pelas políticas estatais implementadas durante a ditadura, cresceram realmente de maneira muito pronunciada ao longo do regime e acabaram realizando uma transição muito bem executada e muito bem sucedida da ditadura para o regime democrático constitucional de 88 acabaram mantendo, digamos assim, um peso político sobre a dinâmica do poder no país bastante significativo até a Lava Jato é muito interessante de notar esse continuismo e essa adaptação mesmo, né e assim como ela se adaptou e ganhou novas estruturas na democracia também para trás não é como se ela também não estivesse já no poder, né então ali, entre 30 e 50, quando começam essas relações de poder público e privado e essas relações das famílias, das empreiteiras e do governo Bruno, eu queria te ouvir nesse sentido como que se deu esse poder pré-ditadura militar? Tá, bem, a gente tem essa característica das empreiteiras brasileiras, né elas são empresas, as maiores do país até hoje, né as atuais, ou até a Lava Jato são empresas de origem familiar como o nome delas acaba denunciando são empresas até hoje controladas por famílias além disso, elas foram fundadas geralmente nesse período histórico específico quando a gente está tendo um rearranjo do eixo de acumulação de capital no país saindo prioritariamente para o setor rural e para o segmento urbano industrial e deixando de ser dedicado prioritariamente ao mercado externo para ser mais endereçado ao mercado doméstico nas décadas de 30, 40, 50 a gente vai ter toda a montagem de uma infraestrutura para, digamos assim, desenvolvimento das cidades, da indústria e também uma atuação do Estado que é consoante esse novo padrão de acumulação com empresas estatais, autarquias que demandam serviços de empresas privadas para a realização de empreendimentos na área de infraestrutura e aí monta-se um mercado e várias empresas vão ser fundadas nesse íntere e é interessante notar, digamos assim, características são empresas de perfil familiar e geralmente com laços, inserções políticas dos seus quadros diretores junto a certas figuras e agências do poder estatal então se a gente notar as relações são de muita proximidade quando a Camargo Correia, por exemplo é fundada em 1938 em São Paulo como o nome da empreiteira diz é uma associação do Sebastião Camargo com o Silvio Branco Correia Sebastião Camargo era o maior acionista depois se torna o dono da empresa comprando a parte do Silvio Correia mas esse, nessa época, dispõe de um papel fundamental ele era genro do governador de São Paulo do Ademar de Marcos enfim, então tinha esse transo e a empreiteira cresce muito, digamos assim rapidamente nos seus primeiros anos justamente realizando obras do governo estadual no pique ali das intervenções que haviam sido executadas pelo interventor Ademar de Barros em São Paulo e a gente poderia citar vários outros exemplos envolvendo empreiteiros a família do José Mendes Júnior associada diretamente a vários integrantes da cúpula mineira na área de eletricidade dentre vários outros casos é um caso bastante interessante porque é uma empreiteira que tem uma trajetória distinta das maiores mineiras e paulistas que, em boa medida, domina o mercado nacional mas é uma empresa que vem do Nordeste é uma família de Alemanhas que chega ao Brasil em meados do século XIX e o Norberto Odebrecht funda em 1944 empreiteira lá em Salvador e tal qual outros grandes construtores do Nordeste a Odebrecht ela vai crescer muito no compasso dos serviços demandados pelas autarquias federais que tem atuação na região nordestina então, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca a Companhia Indrelétrica do Vale de São Francisco o Banco do Nordeste a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste a Sudene e a Petrobras a Petrobras não é uma empresa nordestina de fato ela, desde a sua origem, assediada no Rio de Janeiro desde 1953, quando foi fundada no entanto, nas suas origens dado o relatório Clark e o conhecimento naquele momento que havia até a descoberta dos campos na região costeira na região litorânea acreditava que boa parte do petróleo que havia no Brasil em terra era na região nordeste e além disso a gente tem uma ação muito significativa dos grupos dominantes da classe dirigente dos estados nordestinos presentes na Petrobras inclusive quadros militares então, Juracir Magalhães que é um cearense radicado na Bahia que é o primeiro presidente da Petrobras ali em 1953 ele já tinha uma diretriz de apoiar empresas brasileiras e particularmente tinha relação ali com empresas nordestinas o crescimento da Odebrecht se dá muito digamos assim relacionado à expansão o crescimento e emergência da própria Petrobras enquanto empresa estatal então, é interessante a própria Odebrecht não esconde isso na sua memória ela faz várias obras ali no nordeste desde 1953 ela já tem contrato com a Petrobras e ela começa a se nacionalizar na medida que a Petrobras se afirma enquanto uma empresa integrada durante a ditadura então, a primeira obra da Odebrecht fora do nordeste é o edifício sede da Petrobras na Avenida Chile no centro de Rio de Janeiro na época em que o presidente da estatal brasileira de petróleo é Ernesto Geis que é o presidente da república mas não é exatamente presidente mas enfim então, a Odebrecht ela tem essa ascensão que se dá por dentro da Petrobras e aí tem uma outra característica além de ter muitos quadros nordestinos na direção da Petrobras historicamente também ali havia uma presença muito significativa de militares toda olha a presença de militares nessa campanha e o interesse dos militares dos oficiais em relação à questão do petróleo e tudo aponta que a Odebrecht passou a gozar na sua trajetória em conjunto de negócios com a Petrobras de uma certa confiabilidade militar o que fez com que ela se capacitasse a realizar obras de segurança nacional durante a ditadura era Porto Internacional do Galeão e a Usina Nuclear de Angra dos Reis que acabam fazendo para a condição de uma das maiores construtoras do país sendo que antes disso ela é uma empreiteira nordestina bastante limitada em seu alcance é interessante eu acompanhei um pouco a trajetória da Odebrecht durante a ditadura ela por exemplo não participa das obras de Brasília o boom de obras que a gente vai ter antes do regime na década de 50 na qual estão Camargo Correia Andrade Gutierrez Mendes Júnior e tantas outras a Odebrecht está fora ela não fazia obras fora do Nordeste naquele período ela estava lá muito ligada às obras da Sudene do Nordeste ela vai se nacionalizar durante a ditadura a partir justamente dessa confiança dos militares de legar a Odebrecht obras tidas como de segurança nacional então ela sai numa condição de 19ª empreiteira nacional em 71 para a 3ª em 73 uma ascensão meteórica que ela vai ter ali durante o regime por conta dos seus elos vínculos de inserção junto às forças armadas é muito curioso mesmo quando eu tentei destrinchar enfim porque ela tem diversas estradas e camadas que se sobrepõem porque ao mesmo tempo que a gente vai ter essas parcerias que ficam na linha da moralidade e da legalidade existe uma questão interessante rolando nessa época também que é essa discussão entre petróleo público e privado empresas privadas e públicas servindo as obras e que se você trouxer para 2020 2015 esse debate acaba sendo a mesma discussão e as mesmas questões que a gente está discutindo no dia de hoje dadas as devidas proporções é claro né então minha pergunta vai justamente nesse sentido de entender a partir de que ponto esses problemas passam a se tornar uma ferramenta política e aí ficou esse paradoxo de que se você não defender a empresa o capital estrangeiro pode vir com outras empresas e fazer ainda pior e se você não defender enfim você vai estar sendo conivente com a corrupção e tudo mais e mais ou menos por aí né é a gente tem né digamos assim certa forma eu acho que dá para tratar aproximadamente da década de 50 uma certa instrumentalização da bandeira do combate à corrupção enquanto ferramenta política enquanto mecanismo de ataque né e arma política a gente tem no caso do governo de tudo né a questão lá todas as acusações do Carlos Lacerda e da UDN em relação ao suposto Mar de Lama envolvendo a família do presidente do seu governo que foram de certa forma decisivos no processo de golpe de Estado que houve no Brasil em 1954 né antes de 64 bom a República de Ribeirão né os civis derrubaram o presidente da República democraticamente eleito e em exercício no cargo né levando ao processo posterior do suicídio né que resolve algumas horas depois fazer mas a gente sofre um golpe ele né ele é obrigado né digamos assim a renunciar e caso contrário ele seria devidamente derrubado da sua condição de presidente da República e isso é uma história muito comum né a gente vai ver isso no governo JK vai ver isso na campanha que elege o Jânio Quadro antes mesmo da ditadura a gente tem uma situação de instrumentalização da bandeira do combate à corrupção né que é muito significativa e que guarda digamos assim um caráter muito conservador moralista e que desde aquela época acaba somando acaba digamos assim reforçando um certo discurso antipolítica né uma criminalização da política um relacionamento da população em relação à política que é muito perigoso né e faz o país abraçar igual de Estado o autoritarismo até o fascismo né como a gente está vendo nos dias atuais e é interessante que o golpe de 64 né ele buscava ele alegava que combatia a subversão de perfil comunista e a corrupção né então ele tinha essa ladainha essa digamos assim esse discurso moralista está presente inclusive no texto do segundo ato institucional né e em vários outros momentos discursos e tudo mais sendo que a gente sabe que na ditadura se forjou justamente o cenário ideal para digamos assim as práticas ditas corruptas ou melhor a apropriação do público a apropriação do Estado por interesses privados e interesses empresariais mas depois realmente temos assim um paraíso um oásis para a atuação né inclusive com a apropriação ilegal e informal e irregular do patrimônio público dos bens públicos né do fundo público por parte desses agentes privados é então a gente sabe que muitas vezes esse moralismo é um tanto quanto vazio né e a gente vai ter isso historicamente na política brasileira de maneira bastante recorrente geralmente servindo isso é o golpe de Estado a destruição de governos a desmontagem de projetos políticos né conforme a gente viu desde a década de 50 mas até os dias atuais cara eu ia eu ia te perguntar exatamente sobre isso essa bandeira e esse combate a corrupção porque é muito é muito claro de ver que ela é um produto muito poderoso no Brasil do ponto de vista do discurso do ponto de vista do marketing e é incrível como ela aparece de tempos em tempos como numa espécie de salvação na terra e olhando bem no fundo ela na verdade está sempre na boca de certos tipos de discurso de certos tipos de pessoas e servindo a interesses específicos de país dependendo do contexto histórico do Brasil né pergunta é quais são quais você acha que são os estopins do ponto de vista da história para que a gente acabe retornando a essa velha chave do combate moralista à corrupção olha a gente verifica em vários momentos históricos disso né o uso da bandeira do combate à corrupção para certas finalidades políticas quanto arma política na arena né de disputa ali entre partidos seguras agentes e tudo mais enfim acho que desde a década de 50 isso é bastante incisivo né mas óbvio que em diferentes momentos isso admite diferentes formas né é o que eu verifiquei também na minha pesquisa que muitas vezes é a própria denúncia da corrupção ela dispõe de um caráter de disputa empresarial as empreiteiras por exemplo falando no nicho específico que eu conheço elas tem dossiês sobre as outras empreiteiras e elas juntam para a imprensa esses dossiês para tentar atingir a honra moral e até o valor de mercado das empresas rivais né criando embaraços jurídicos e até financeiros no Brasil principalmente em períodos mais recessivos elas brigam bastante elas se desentendem um bocado enfim então a gente tem isso né a gente tem digamos assim uma instrumentalização da corrupção enquanto uma arma política entre agentes né do parlamento digamos assim na chamada casta política né o campo político mas também a gente vai ter uma oposição uma certa utilização das denúncias das acusações de práticas regulares pelas próprias empresas né muitas vezes da imprensa enquanto mecanismo pra poder alardear e difundir essas denúncias uma pergunta que me surgiu aqui agora de curiosidade pelo menos enquanto narrativa da mídia a relação das empreiteiras entre si é sempre tratada como um time que unido e homogêneo quer corromper outro time que são os políticos e que também seria um bloco de interesses fixos então as empreiteiras acabam sempre sendo retratadas como um grupo igual igualitário e agora te ouvindo eu vejo que não é por aí né que há interesses múltiplos e tá aí a minha pergunta como essas empreiteiras agiram ao longo da história elas são rivais elas são irmãs são parceiras às vezes rivais e às vezes parceiras vamos lá depende das circunstâncias depende do momento né historicamente a gente tem um quadro digamos assim de associação e conflito entre essas empresas é uma coisa e é outra né então assim o que eu verifiquei na minha pesquisa quando a gente tem as obras do período de cheque que é um boom de empreendimentos imobiliários e também de obras públicas bastante pronunciado a gente vai ter segundo o que eu verifiquei na pesquisa o advento de fato de um mercado nacional de obras públicas do país né então a gente tinha até então mercados locais e regionais a gente não tinha empreiteiros de corte nacional com Brasília e com as rodovias previstas lá no plano de metas a gente vai ter empreiteiros de diferentes estados e regiões convivendo no mesmo canteiro né então o que que acontece a gente nota particularmente lá a obra de Brasília que os candangos os operários que atuavam lá em condições extremamente digamos assim desabonadoras e nefastas inclusive até com massacres né eles vão tentar reivindicar seus direitos eles vão resistir as condições perversas as quais são submetidos e vão batalhar né pra conseguir melhores salários melhores condições de trabalho e chegam momentos das obras de Brasília que é uma greve por semana no canteiro de obras lá da capital e esses trabalhadores obviamente se organizam eles não se organizam só por canteiro de empresa eles se organizam de forma mais dilatada né enquanto operários das obras da nova capital federal em reação a isso esses empresários de diferentes partes do país muitas vezes não se conheciam até aquele momento também se organizam também para poder digamos assim coibir a própria reivindicação coletiva dos trabalhadores ou melhor os empresários eles se associam em boa medida como reação ao próprio associativismo dos operários e pra que que eles vão se reunir óbvio pra tentar diminuir o dissídio coletivo no sentido de diminuir os pleitos salariais por direitos dos trabalhadores melhor lutam contra os direitos e contra a elevação salarial dos seus operários os operários dos quais eles empregam então esse é um dos primeiros motivos mas não só pra isso que esses empresários se associam justamente na década de 50 foram as primeiras entidades nacionais de empreiteiras de obras eles também organizam pra dividir entre eles obras é um setor é um setor altamente cartelizado como inclusive as investigações que estão vindo à tona na nova jato na última década nos últimos sete anos revelam é um setor altamente digamos assim passível de combinação de resultados de licitação de digamos assim acerto de preços entre as empresas depois desse tipo na divisão de mercados de obras pra uma empreiteira e outra e tudo mais enfim então isso é uma característica histórica do setor né e quando há um boom de obras eles geralmente se entendem quando as obras são escassas eles digladiam a todo custo tendo em vista o capital fixo que eles acumularam né pra conseguir aquelas obras aí usa-se de tudo né todos os argumentos armas mecanismos possíveis pra obter a obra né que todo mundo tá querendo enfim é então esses empresários eles são organizados né óbvio que eles não se organizam apenas pra fazer frente aos trabalhadores e dividir obras desenvolver práticas de cartel mas também pra outras finalidades né eles desenvolvem ali todo um conjunto de projetos que eles tentam digamos assim escrever na agenda estatal né então eles organizam coletivamente também pra pautar as políticas públicas e é uma intenção direta desses empresários de outros obviamente também né e por fim eles combinadamente também agiram politicamente em certas ocasiões históricas então as obras públicas se somaram ao esforço né empresarial militar e redundou no golpe de 64 eles estavam presentes lá né nos grupos que aterrubaram a democracia brasileira né afastaram o governo legítimo do João Goulart e estabeleceram uma ditadura no país né e foram extremamente beneficiados e deram apoio ao regime inclusive as suas práticas mais nefastas como a política de terrorismo de estar a Camarco Rê financiava a operação Bandeirantes que era uma operação né dos grupos de extermínio lá de São Paulo do setor da polícia e do exército que desbaratavam os grupos de resistência armados da ditadura né com práticas como detenção ilegal tortura e assassinato das pessoas né financiado sinistro né sempre que é lembrado esse ponto de que a ditadura militar foi apoiado pelo setor empresarial sempre assusta né aliás entrando na ditadura militar em si claro entre os historiadores já é um ponto do senso comum a gente chamar de ditadura civil militar ou até eu prefiro assim ditadura empresário civil militar mas eu queria antes da gente entrar na ditadura conversar justamente sobre isso né porque os historiadores passaram a chamar ditadura civil militar ou ditadura empresário civil militar e quem são esses civis e esses empresários que integraram o golpe né também porque civil era resistência também a ditadura né então se tudo é civil nada seria civil então de fato quando a gente fala civil na ditadura a gente está querendo dizer sobre alguns civis né vamos lá a nossa ditadura ela tem digamos assim uma aparência militar de fato que é inegável e não é só uma aparência é um conteúdo militar mesmo né que se dá pelo fato de que vamos lá olhos vistos né o golpe foi diferido com tanques na rua com a ação das forças armadas para derrubar um governo legitimamente no poder todos os entre aspas presidentes da república num período de 21 anos foram oficiais e generais do exército né e a gente tinha uma presença militar dentro do governo dentro das agências estatais que era altamente pronunciado fora aspectos ideológicos né do crime de segurança nacional usa as forças armadas em diversas ocasiões para reprimir greves né dentro de fábricas então a gente tinha uma afeição militar do regime de fato né que não pode ser digamos assim excluída mas os militares não estavam sozinhos né o golpe não foi dado exclusivamente pelos militares e o regime não foi exclusivamente pilotados por eles eu nem saberia dizer se prioritariamente por eles né por mais que formalmente eles estivessem encabeçando todo o processo pensando estrategicamente de certa forma a própria ditadura eles estavam diretamente associados a certas figuras né é então é isso tem um autor né que eu acho que é uma certa é uma certa não é uma baita referência um campo de estudos nosso que estuda empresários na ditadura que é o René Armandreitos que ele propõe isso no seu livro né 1964 A Conquista do Estado que o golpe 64 foi um golpe civil militar mas não é um civil amor né algum autor recentemente falou que é civil porque a sociedade civil apoiou e aderiu ao golpe não concordo né não é a sociedade comum toda que apoiou pelo contrário né as pesquisas do IBOB foram divulgadas recentemente indicam que as reformas base continham uma grande popularidade assim como o governo João Rolá né então o golpe foi dado a revelia dos interesses populares né do pleito da maior parte da população ao que tudo indica e o que ocorre é que alguns agentes civis se engajaram claramente mais tanto no golpe como na própria suporte manutenção né e continuidade da ditadura e a gente pode apontar os empresários dentro de um segmento civil fundamental né pro processo de derrubada do governo de Ango e também de manutenção do regime autoritário regime de exceção no Brasil de 64 até o final da década de 80 então os empresários estavam organizados estavam comprometidos com o projeto e compuseram o governo da ditadura beneficiando-se né em políticas públicas medidas e decisões tomadas naquele período se a gente olhar né digamos assim formalmente o governo o primeiro escalão do governo a gente vai notar aspectos como né a presidência da república ficava sempre com o general quatro estrelas né inicialmente o Marechal depois teve a reforma do exército acabaram com essa figura com essa patente nas forças armadas é os ministérios militares obviamente ficavam com militares e alguns civis também ministérios de transporte o Mário Davi André o ministério de educação o Jarbas Passarinho o outro mesmo a gente tinha militares como a gente tem hoje no governo Bolsonaro né despontando a assumir digamos assim responsabilidades de uma área mais civil do governo mas alguns ministérios nunca eram conduzidos por militares a gente não teve um ministro da fazenda militar porque essa não era uma área que era exatamente digamos assim permitida para a ação direta dos militares o que para mim expressa o caráter não estritamente militar da ditadura o ministro da fazenda era sempre alguém de confiabilidade do empresariado né havia consultas ao empresariado e a certo empresariado né inicialmente principalmente o empresariado associado ao capital estrangeiro para a designação da equipe econômica do governo e no caso não só obviamente o ministro da fazenda como ministro do planejamento e outros cargos fundamentais né presidente do Banco Brasil depois do Banco Central e outras agências decisivas no processo da política econômica e nesse sentido a gente nota assim o Delfim Neto inclusive tem entrevistas que ele próprio destaca ele é uma encarnação de certa forma da ditadura esteve mais presente nos governos da ditadura que muitos militares tendo em vista o que ele está fazendo de 67 a 74 depois de embaixador do Brasil na França depois volta ao governo e fica todo o período do Figueiredo 79 a 35 né no Ministério da Agricultura e depois na Secretaria de Planjamento exatamente e o Delfim nas entrevistas que ele dá ele volta e me pergunta mas como era ser ministro da ditadura era muito fácil eu gozava de grande autonomia e principalmente as minhas relações eram diretamente com o presidente da república e ele repete isso em algumas entrevistas nunca entrou um militar pardado no meu gabinete e a política econômica não era militar não era estritamente um aspecto digamos assim circunscrito às forças armadas quem definia a política econômica era empresariado através dos seus representantes que estavam nesse cargo o perfeito ministro da fazenda era alguém de confiabilidade de autorização e que tinha digamos assim a designação dada por certo empresariado isso pra mim é um tanto quanto óbvio o que expressa o perfil civil militar ou até empresarial militar da ditadura tendo em vista que não é a sociedade civil como um todo que aderiu a ditadura que compôs a ditadura que dá o perfil civil da ditadura mas esse elemento civil é um elemento que tem um perfil classista tem uma característica classista é a classe dominante é o empresariado que dá o tom civil do regime é uma ditadura empresarial militar que como o Greif diz que é uma ordem empresarial eles chegam com um projeto de estado de reformulação das políticas estatais que são implementadas a partir de do primeiro governo da ditadura um projeto que não é um projeto de um, dois anos é um projeto de largo prazo responde a minha próxima pergunta mas eu ia te perguntar exatamente assim ainda que a gente tivesse essa ordem dos empresários e as empreiteiras ganharam muito durante o período da ditadura algumas empreiteiras ganham mais do que outras empreiteiras por que? por que? essa é uma boa questão por que que algumas empreiteiras ganham mais e tem as que perdem também isso é um dado interessantíssimo eu tinha interesse em discutir isso em texto e tudo mais eu menciono brevemente na tese que são os empresários que perdem da ditadura a gente não tem uma ditadura de todo empresariado de maneira homogênea como a tua pergunta mesmo sugere que adere e se beneficia com o regime de acessão pelo contrário a gente tem os que são perseguidos e os que são atendidos e os que são muito atendidos enfim então por exemplo a gente tem Rabelo que é uma construtora foi a principal empreiteira de Brasília ela fez o eixo monumental ou melhor os prédios do ministério do Planalto do STF e do Congresso Nacional ela era uma empreiteira mineira associada hoje em segundo cheque quando o JK foi prefeito de BH ela fez o complexo da Pompulha e fez várias obras quando o JK era governador e em Brasília obviamente pegou o filão lá que era a obra dos órgãos públicos principais de Brasília e a Rabelo ela tem um processo de decadência violenta após 64 tendo a falir já na década de 70 por conta digamos assim da criminalização e perseguição que ela vai sofrer pela sua associação com Juscelino com cheque o Marco Paulo Rabelo o dono da Rabelo ele era amigo de infância do Juscelino lá de Diamantina os dois tinham um elo ali e tudo mais e alegava que o Juscelino era só o Rabelo até aparecem certas histórias contemporâneas que a gente conhece mas o fato é o JK foi cassado em seus direitos políticos alegando corrupção nas obras de Brasília que não foram discriminadas essas acusações não foram discriminadas mas em junho de 64 ele teve os direitos políticos cassados obviamente o objetivo era impedir que uma eventual lei eleitoral no ano seguinte ele viesse a ganhar como era previsto ele era franco favorito para ganhar as eleições de 65 mas o que a gente nota é isso de fato tem empreiteiros que perdem não só empreiteiros tem empresa geral Paner TV Celso e várias outras que sofrem com o golpe de 64 e a ditadura tem umas que são atendidas e umas que são muito atendidas e aí ó uma série de fatores ajuda a explicar um pouco esse fenômeno no campo que eu estudei a maior construtora da ditadura é a Camargo Correia a Camargo Correia é uma construtora realmente impressionantemente grande e poderosa é associada a figuras digamos assim da Nata política brasileira Demarque Barros não só mas ela tinha inserção na Escola Superior de Guerra ela tinha várias entradas e se associou diretamente ao projeto tipo de terrorismo de Estado aplicado a ditadura aplicado pela ditadura que desempenhava aquelas práticas as mais nefastas possíveis e o que a gente nota é que existe uma série de fatores que explica isso uma certa inserção desses empresários uma certa força política dessas empresas para poder vencer licitações conseguir transformar a obra em bom negócio e ter o peso político para realmente ganhar concorrências e acumular um portafólio de obras muito significativo pensar isso o principal cliente desses empresários é o Estado é o aparelho de Estado o recurso que eles dispõem é a apropriação do fundo público então toda a inserção política desses empresários é muito fundamental junto a certas figuras digamos assim da casta política da classe dirigente mas também obviamente inserção junto aos órgãos e agências estatais então toda a entrada da Petrobras na Petrobras é fundamental para o processo de emergência fenomenal fantástico cara fantástico porque assim se alguém pegar esse podcast para ouvir agora na metade e portanto não pegar data não pegar contexto não pegar nome a gente está falando da mesma coisa as mesmas parcerias os mesmos acordos assustadores entre privado e Estado e até os mesmos nomes Camargo Correia OAS Odebrecht enfim como que essas empresas ganhavam licitações e quais foram as políticas públicas da própria ditadura que acabaram beneficiando as empreiteiras A ditadura tem um certo perfil ela realiza no país uma modernização autoritária excludente capitalista da economia brasileira que inclusive diferencia muito do processo político e econômico que ocorre nas outras ditaduras latino-americanas em período similar então a Argentina o Chile o Uruguai que tiveram seus golpes na década de 70 tem políticas econômicas de perfil muito distinto do que a gente vai verificar aqui na ditadura brasileira um perfil mais de cunha teradóxia ampla ação estatal e políticas de corte mais entre aspas desenvolvimentista ao passo que a gente já tem um perfil mais neoliberal nas outras ditaduras aqui do Pone Sul com golpes na década de 70 mas de qualquer forma a gente tem toda uma política econômica que vai se interessar para o crescimento o investimento público a gente com as reformas do primeiro governo da ditadura o plano de ação econômica do governo o PAE vai ter uma ampliação significativa da quantidade de impostos e da carga tributária brasileira e isso permite ao aparelho do estado um conjunto de investimentos inclusive com crédito internacional monumental então a década de 70 é a década maior mais significativa da história das obras públicas do país a gente teve as grandes hidrelétricas as grandes rodovias inclusive reforçando esse modelo do setor elétrico de transporte no país baseado preponderantemente nas cozinhas hidrelétricas de grande impacto socioambiental e nas rodovias de duvidosa utilidade para boa parte da população que é melhor com o modelo do automóvel em deprimento das ferrovias do transporte de massa então a gente teve reforço desses dois aspectos do sistema de infraestrutura do nosso país durante a ditadura enfim e o que a gente nota é que uma ditadura regressiva em vários aspectos eles limitavam a participação popular na cena eleitoral na cena pública e os gastos digamos assim apelo popular apelo social foram restringidos então a gente nota que a Constituição de 67 da ditadura ela extingui os mínimos constitucionais nos gastos de saúde e educação e o efeito disso é a redução óbvia do orçamento do MEC e do Ministério da Saúde e o que a gente vai notar é que esses recursos são direnados prioritariamente para gastos dos ministérios militares e empreendimentos na área de infraestrutura então boa parte dos gastos estatais nesse período era direcionado a investimentos em obras então e obras obviamente de prioridade duvidosa e sem digamos assim o crivo popular ninguém perguntou para a população se não foi apresentado nenhum programa eleitoral se eles queriam que fosse construída a Transamazônica foi uma coisa que surgiu no meio do governo MEC ali obviamente da cúpula militar e empresarial do regime que ele resolveu colocar digamos assim em prática então essas empreiteiras veem realmente o maior boom da história de obras públicas do país ali na década de 70 e elas cresceram muito elas se tornaram algumas das maiores empresas do Brasil as maiores empresas privadas do país várias delas eram as empreiteiras que não à toa nesse período elas acabam em dois movimentos distintos elas se ramificam vão para vários outros setores da economia e se tornam comunidades econômicas e se internacionalizam se elas se nacionalizam na década de 50 na década de 60 final da década de 60 principalmente nos anos 70 elas estão ganhando o mundo elas estão algumas delas se tornando multinacionais a primeira que digamos assim desenvolve esse movimento de maneira mais firme é a Mendes Júnior que ele tira lá mineira de fora e ganha o mundo na década de 70 fazendo obras na Bolívia no Uruguai na Colômbia na Mauritânia no Iraque e em vários outros lugares e ela chega a ter metade do seu faturamento vindo do exterior altamente internacionalizado isso obviamente com suporte da ditadura com apoio do regime para o financiamento com toda uma política diplomática favorável a esse movimento e essas empreiteiras vão ter esse processo claro depois vem outra de Unidade do Chess na década de 80 e Aldebrecht depois chega com muita força desde a década de 80 mas se torna a principal multinacional brasileira da área de engenharia principalmente nos anos de 80 e 90 e aí é realmente um movimento fenomenal ela tem mais de 500 contratos de exterior opera em mais de 20 países ao mesmo tempo e chega a ter a empreiteira com 80% do faturamento por eundo de fora do país é um negócio realmente impressionante o grau de internacionalização que chegou uma empresa como a construtora Odebrecht acho que fica provado o quanto a ditadura brasileira foi fundamental para o impulsionamento dessas empresas e eu acho que é interessante pontuar isso porque a nossa ditadura nesse sentido ela é um ponto fora da curva comparado com as ditaduras de Latinoamérica da detenta porque ela tem um caráter extremamente liberal civil empresarial e no sentido mesmo das políticas liberais que é justamente a parte econômica da nossa ditadura a linha violência e repressão política a práticas econômicas liberais agora eu queria entrar finalmente e falar justamente então das Trás Estranhas Catedrais que para quem não entendeu não leu ainda está perdendo tempo deveria estar lendo agora mas é o livro do Pedro chamado Estranhas Catedrais que faz referência à música do Chico Buarque e que ele está falando dessas obras faraônicas do período militar de caráter um tanto duvidoso e de como que elas foram feitas então eu queria ouvir de você sobre essas Estranhas Catedrais alguns exemplos de quais obras são essas dessas peculiaridades estranhas que elas têm quanto obra pública enfim enfim a brincadeira do título do livro é com o verso genial do Chico Buarque na canção Vai Passar de 1984 e que ele se refere de maneira metafórica seus filhos verravam cegos pelo continente e levavam pedras penitentes erguendo estranhas catedrais e que é uma alusão de certa forma as obras digamos assim realizadas durante a ditadura que eram obras monumentais de grande porte de digamos assim atendimento social duvidoso e de prioridade definida não de maneira democrática então a gente tem a Transamazônica por exemplo que é uma grande rodovia realmente digamos assim hipopéica que ele deveria unir justamente o Atlântico ao Pacífico no paralelo em que a América Sul é mais larga mais dilatada entre os dois oceanos é um projeto da CEPAL da Comissão Econômica para a América Latina no sentido integrador teoricamente mas a gente sabe que boa parte das rodovias de perfil horizontal ela tem mais digamos assim o desenho dedicado a um corredor de exportação do que de fato uma integração do território enfim de qualquer forma a obra é um grande fracasso é uma obra que é um grande digamos enfim uma grande fonte de ganhos para as empreiteiras e outros interesses para quem vai comercializar terras naquela região mas em termos dos projetos aos quais ela se propunha de ser uma rodovia que conseguia manter o fluxo de carros e que além disso de automóveis desculpa e que além disso permitiu uma colonização do entorno e conforme o lema do governo é uma terra sem homens para homens sem terra totalmente errado esse lema porque não era uma terra sem homens tinha vários homens ali inclusive os indígenas foram muito massacrados grandes obras perseguidos e além disso ela não gera uma reforma agrária não gera uma distribuição de terras de fato vigorosa atendendo ao público principalmente do sertão do destino estava passando problemas naquele momento enfim então Transamazônica talvez seja o maior emblema disso mas a gente tem Itaipu por exemplo que é a maior obra da ditadura uma ditadura elétrica binacional que além de gerar todos os impactos sociais e ambientais que geralmente uma alucinante de um porte como esse gera ela acaba gerando um imbróglio internacional por conta de se dar em um rio que é na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e o Paraná e que vai criar uma empresa estatal binacional para poder gerir a obra até o momento em que caduca o Tratado Itaipu que era aqui exatos três anos dois mil e vinte treinos enfim então a gente tem um conjunto de obras de prioridade duvidosa e claro dado que a imprensa era amordaçada dado que os sindicatos eram grandes dado que a possibilidade de denúncias públicas das condições de trabalho eram limitadas e que era um regime de perfil empresarial para os empresários dos empresários e para os empresários as condições de trabalho dos operários nesses canteiros é extremamente perversa maléfica não dotada dos itens básicos de segurança e mais voltada a garantir o lucro dos donos das empresas que estavam executando esse serviço então a quantidade de acidentes de trabalho inclusive letais durante a ditadura é algo avassalador assustador o Brasil se torna na década de 70 durante o regime recordista internacional em acidentes de trabalho quando o Chico Buarque mencionando ele de novo naquela letra de construção ele fala que um operário morreu na contramão e atrapalhou o tráfego ele não dá um devaneio onírico sobre na cabeça dele ele está retratando digamos assim um fato que é cotidiano e recorrente na vida pública brasileira a quantidade de obras e de acidentes inclusive com morte de operários é enorme naquele período para se ter uma ideia os dados do Brasil o Brasil é recordista internacional em acidentes de trabalho a gente chegou a ter 8 mil 9 mil mortes por ano de acidentes de trabalho no país sendo que o setor da construção era o setor líder de acidentes inclusive de mortes e aí um pleito uma coisa que eu sempre falo geralmente é que geralmente a gente tem toda a luta contra a ditadura toda a mobilização todos os levantamentos que são feitos inclusive pela CNP pela Comissão Nacional da Verdade indicam 400 pessoas que foram assassinadas com crimes de perpetração de crime de sangue durante a ditadura mais uns 20 mil que foram torturados ok estou de acordo e não quero minimizar de forma alguma esses crimes extremamente hediondos cometidos pelo regime de exceção do país porém se a gente pensar que toda a política sindical toda a política pró-empresarial do regime levou ao impulso a alavancagem e a emergência gritante desses acidentes de trabalho e a gente tem que pensar que esses acidentados que essas mortes nos canteiros de obras também estão na conta da ditadura as pessoas que foram acidentes de trabalho naquela época na ponte Rio Niterói em outros empreendimentos são vítimas da ditadura tendo em vista que as condições das quais elas foram submetidas dizem respeito diretamente ao perfil do regime vigente nesse sentido acho que a gente tem que ampliar um pouquinho digamos assim a forma como a gente pensa a ditadura para repensar o grau de violência do regime que é recorrente uma certa larainha vociferada pela Folha de São Paulo que colaborou com a repressão pelo vice-presidente da república hoje em dia o general Gourão diz que a ditadura brasileira foi mais branda que a dos países vizinhos não é verdade não é falso para começar que a gente não vai medir o grau de violência da ditadura por quantidade de mortes eu acho que isso é um cálculo muito raso existem vários outros elementos para se medir o grau de agressividade de um regime político e segundo se a gente for ampliar para além desses vítimas diretas de sangue da repressão política para os acidentes na baixa as perseguições aos indígenas aos camponeses e a outros grupos sociais a gente vai ver um quadro muito mais violento muito mais sanguinário e agressivo por parte do regime fazendo a gente repensar o grau de contundência da ditadura brasileira e se a gente pensar inclusive as continuidades pós-ditadura todo em tudo é autoritário a gente vai pensar que de fato a gente precisa muito enfrentar esse dossiê essa pauta para evitar que esses crimes voltem a ocorrer mas principalmente para passar lindo de fato aquele período de história que ainda aguarda muitas reminiscências nos dias atuais e aí com o fim da ditadura militar você começou a ter alguns casos de corrupção das empreiteiras aparecendo porque passou a ter investigação que passa a ser liberada se eu não me engano um caso de corrupção da Odebrecht ainda na década de 80 comprando o Iris Resende no Goiás o político de Goiânia enfim o fato é que essas empreiteiras ao contrário dos militares que acabaram se retirando do poder ou pelo menos do poder visível as empreiteiras se mantiveram durante o período chamado democrático ou durante esse período que estamos vivendo que talvez no futuro a gente consiga entender até quando ele foi democrático mas a minha pergunta é sobre como ou de que modo essas empreiteiras essas empresas conseguiram se atracar se infiltrar no período democrático e construir essa nova cama de poder nesse novo cenário de Brasil e como que as coisas passaram a se dar daqui pra frente então elas tem uma estratégia no sentido de se manter poderosas consoante a mudança do regime político elas de fato desenvolvem um projeto de digamos assim manter o Brasil conquistado com a ditadura e é um projeto bastante digamos assim sofisticado no sentido de que eles conseguem perceber de modo a desenvolver uma ação para atingir os novos setores que dispõem de poder político no processo público do país então eu cheguei a ler em documentos oficiais do sindicato dos empreiteiros que eles interessavam muitas atenções para os militares e para as agências do executivo durante a ditadura e que no período de transição na década de 80 eles deveriam olhar com mais atenção e carinho para o papel do legislativo da imprensa e dos partidos políticos então eles vão endereçar justamente digamos assim para esses pontos nichos de poder que emergem digamos assim no seu protagonismo a partir da década de 80 então eles envolvem toda uma ação para atuar no orçamento que tramita no parlamento atuar no processo eleitoral financiando campanhas atuar nos partidos políticos atuar na imprensa dentre outros nichos e que eles já constituem uma ideologia própria na qual ela pode comprar ideologia de ambos os lados dentro das forças sim com certeza eles financiam todo mundo que aceitar dinheiro não tem esse negócio assim de atuar só com a arena e com o PDS não eles já financiam o MDB financiam o PDT se o PT dispusesse naquele momento de topar eles financiam todo mundo que aceitar dinheiro não tem esse negócio assim de atuar só com a arena e com o PDS não eles já financiam o MDB financiam o PDT se o PT dispusesse naquele momento de topar se eles financiavam o PT como fizeram vieram fazer bem depois vieram fazer depois então enfim eles não tem eles querem o acesso ao Estado e ao fundo público e eles verificam que os partidos mediam esse processo então eles vão atuar em diversas frentes inclusive com uma forma de seguro né financiar um pouco esse partido financiar outro pra se esse ganhar ou se esse ganhar a gente está lá e aí 2014 veio a operação Lava Jato que apesar de não ser a primeira das operações investigando empreiteiras é do ponto de vista da narrativa e do acompanhamento da grande imprensa a maior das operações das últimas décadas né então eu queria ouvir de você que estuda há tanto tempo empreiteiras o que de fato a Lava Jato muda mudou ou representou diante de todo esse poder das empreiteiras que a gente falou ao longo dessa última hora então a Lava Jato é um caso bastante à parte né eu lembro que quando começou o processo da operação eu falei ah tudo bem mais uma operação envolvendo empreiteiras né não é a primeira nem deve ser a última porque tem os anônimos do orçamento tem a castelo de areia tem a operação atrás de operação e tem escândalo atrás de escândalo envolvendo essas empresas muitas vezes né expressando disputas políticas disputas entre grupos empresariais e outros processos diversos que ocorrem né por trás muitas vezes digamos assim dessas operações e escândalos né mas a Lava Jato de fato foi além de todas né eu nunca vi e nunca imaginei que alguém da família de Brecht fosse preso na história brasileira né o Marcelo de Brecht era ele alcunhado né de maneira digamos assim brincando né de maneira de tanto quanto de ocorrer questões de fato é óbvio né essas empresas é mantinham práticas e o país e né no seu setor até do mundo e ele foi preso é algo estranho a certas isso não é nenhuma novidade né mas a Lava Jato dispôs de um método que é trucidar né os grupos econômicos trucidar as empresas e destruir o ramo econômico inteiro acabar com a economia destruir o país né esse foi o método deles pra acabar com a corrupção a gente joga o poder fora né junto com a água suja do banho então eles fizeram essa cartombe na economia brasileira efeito econômico extremamente deletário né porque assim se o Marcelo de Brecht estava à frente de uma empresa que gerou todo esse conjunto de práticas de ruptura beleza prende ele agora eu não tenho nenhuma simpatia pela Debrecht mas assim tem vários operários tem vários engenheiros tem vários profissionais que atuam lá dentro que ficaram desimplicados eu conheço alguns inclusive né e assim eles não só desmantelaram os empregos o segmento econômico inteiro acabou né basicamente a indústria é uma questão pesada a indústria naval no país com a Beprobras é muito é muito não e é interessante isso porque a ditadura ela estabelece a reserva de mercado no setor de obras públicas e o Collor acaba com essa reserva de mercado mas o efeito é zero porque as empreiteiras brasileiras já estão poderosas né que elas dominavam ainda o mercado e as empreiteiras estrangeiras não conseguiam chegar quando vem a Lava Jato abre o mercado brasileiro aí em obras públicas de engenharia está aberta agora as estrangeiras está franqueada a presença das construtoras de fora do país e a gente tem de tudo indiana chinesa americana italiana espanhola tem várias empresas estrangeiras atuando no mercado brasileiro hoje o que era algo raro de acontecer há um pouco tempo atrás o que assusta muito né porque quando você olha o tamanho desse poder que a gente conversou e dá uma sensação de paralisia né de impotência mas enfim pra não pegar muito do seu tempo a gente já está encaminhando pro final as minhas duas últimas perguntas pra gente continuar citando e fazendo referência ao Chico Buarque ao longo de toda entrevista né vem no seguinte sentido a Lava Jato ela fundou um novo caos novas figuras jurídicas e fissuras políticas aberta até hoje né então a minha pergunta é vai passar olha torçamos e lutemos pra que sim né é preciso reconstruir a política brasileira e os efeitos da Lava Jato e isso é interessante notar alguns autores apontam os efeitos econômicos são graves mas os efeitos políticos podem ser ainda piores podem ser mais né intensos negativos do que os próprios efeitos econômicos são centenas de milhares de pessoas que foram desempregadas a economia brasileira voltou pra trás teve um retrocesso extremamente violento por conta né da operação desses agentes da força tarefa que acham que a luta contra a corrupção vai salvar o país é uma coisa que nós chegamos a gente está hoje em um governo de tintas neofascistas que ainda não se digamos assim conseguiu se fazer valer na forma típica de um regime neofascista que não é um regime democrático né mas isso pode vir a acontecer dependendo da correlação de força a gente tem lá os pesos e contra pesos os freios e contra freios mas eles podem vir a arrebentar em algum momento né então de qualquer forma o grau de destruição nos últimos quase dois anos é enorme nem mesmo desde 2016 é abassalador politicamente sobre o que está acontecendo no país então a Lava Jato realmente tem um papel eu julgo extremamente negativo na história brasileira e é preciso recompor forças né pra entender que é isso a resolução não é fora da política é dentro da política é na política que a gente vai resolver os problemas né e encontrar soluções pra conseguir colocar de novo o país a vida social brasileira e a minha pergunta final que é a pergunta que eu estou fazendo pra todos os entrevistados porque é justamente aquilo que eu estou perseguindo ao longo do documentário que é a Petrobras foi vítima ou ré da corrupção certamente que vítima porque é a Petrobras pertence ao povo brasileiro a grande vítima na verdade não é a Petrobras é o povo brasileiro é o patrimônio público brasileiro que foi vilipendiado né por uma instrumentalização da bandeira da corrupção pra liquidar o patrimônio público pra vender né pra nos assaltar é isso que está sendo feito atualmente né e desde o golpe desde a gestão de parentes à frente da Petrobras isso não assalta o povo brasileiro porque é isso a gente tem uma falsa noção de que é a estatal do governo não a estatal não é do governo a estatal pertence a gente a gente é dono da Petrobras a gente é dono da Caixa a gente é dono do BNH eu desculpe o BNDES BNH acabou é era mas e a gente está sendo assaltado com essas operações completamente né criminosas que tem sido feitas com a Petrobras com a venda de ativos já chamado desinvestimento esse termo brando aí pra privatização né e a corrupção é justamente mecanismo pra baixar o valor da empresa fazer as liquidações viabilizar certos negócios certamente com né digamos assim práticas ilícitas envolvidas eu acredito e né isso meter a mão né no patrimônio público brasileiro na área que é mais sensível possivelmente que é o ramo do petróleo pressão não é qualquer coisa é a maior descoberta na área de petróleo do mundo nos últimos 50 anos havia muitos interesses quando a descoberta do pré-sal do seu anúncio né em torno do petróleo brasileiro por conta disso se montou todo esse processo né então eu acho que a Petrobras em última instância o povo brasileiro é vítima né de uma ação de grupos capitalistas internacionais e nacionais pra tomar de assalto patrimônio público olha eu vou te falar bem a verdade que assim enquanto historiador que queria fazer a divulgação científica de um fato histórico e tudo mais essa minha pergunta inicial você pode perceber que ela dá uma impressão de dubiedade de respostas amplas e tudo mais mas admito que ao longo de 10 meses eu fiquei muito convencido de que não há como enxergar outra coisa de que não a Petrobras como vítima de uma corrupção de uma corrupção clássica e dupla né uma vez que ela é roubada e depois ela quem paga pelos próprios prejuízos e portanto nós povo brasileiro né mas não só por isso mas porque ela funda um jeito de agir moralista uma corrupção política ideológica moral das ideias né e que acabou gerando um ânimo salvacionista que até agora tá perseguindo a própria lava jato tá fazendo a lava jato vítima enfim temos muito papo pela frente podemos ficar horas conversando aqui mas de qualquer maneira muito obrigado professor muito obrigado pela confiança muito obrigado pelo papo pela presença e aí e aí